Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder essa cidade que foi edificada sobre o monte. Você realmente sabe o que está escrito aqui em Mateus capítulo 5, o versículo 13 e o 14? Você sabia que ser luz ou iluminar, quer dizer, propor ou sugerir? Venha comigo até o final desse vídeo e ao final dele você vai tirar as suas dúvidas. Eu sou o pastor Sebastião Lima e é um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez e mais um momento de edificação e de fortalecimento da sua fé. Observe aqui atentamente esses dois versículos que deram origem a essa administração, a essa reflexão que está aqui em Mateus capítulo 5, o versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier sem sípido, isto é, sem sabor, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, se não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ou seja, a luz precisa iluminar. Iluminar quer dizer, significa propor, sugerir. Iluminar uma ideia, uma esperança na vida de outra pessoa. É exatamente isso que significa iluminar. Por isso o Senhor Jesus disse, brilhe a vossa luz perante os homens. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, a função da luz é brilhar, é iluminar. Foi o Senhor Jesus que disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Ele disse isso. Aqui em Atos capítulo 16, a partir do verso 25, ele é tremendo, porque ele fala exatamente a respeito dessa questão de você iluminar, da questão de você ser luz. Além de Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14, tem um texto também tremendo aqui em Atos capítulo 16. Todo o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos vai trazer uma narração a respeito de uma jovem adivinhadora, que foi milagrosamente liberta e curada quando Paulo e Silas passavam por aquela região. A palavra de Deus diz que Paulo a libertou, ordenando, comandando que o espírito imundo, espírito enganador, espírito de adivinhação, saísse daquela jovem. E após ela ser liberta, Paulo e Silas foram perseguidos e foram presos. E acontece algo tremendo quando eles estão presos dentro da cadeia. Eu quero ler a partir do versículo 25 do capítulo 16 de Atos. E é óbvio que esse texto traz um complemento de Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, falando a respeito de luz, de sermos luz nesse mundo e sermos sal na terra. É óbvio que esse texto vai falar exatamente dessa questão de nós sermos luz. Os discípulos de Jesus verdadeiramente são luz e é isso que Jesus espera que você brilhe perante os homens. E acontece exatamente isso quando Paulo e Silas saem da cadeia e há uma situação aqui envolvendo o carcereiro. Eu quero ler pra você. Por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta todas aquelas portas do cácere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhe, Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. O Senhor milagrosamente provocou ali um grande estrondo, abalou as estruturas da prisão, de maneira que todas as cadeias foram abertas, as prisões foram abertas. Esse texto é maravilhoso, porque a palavra diz que milagrosamente o Senhor Deus fez uma intervenção miraculosa, soltando Paulo e Silas daquela prisão. Quebraram as correntes, abriram os portões e todos os demais presos foram soltos. E ao serem soltos, o carcereiro viu toda aquela situação e ele saca a espada rapidamente para se suicidar, supondo ele que a partir dele ele deixou todos os presos fugir. A questão é que ele, ao ver os presos saírem todos, ele pega aquela espada e tenta então cometer suicídio. Quando Paulo vê aquela situação, ele grita, ele exclama, não te faças nenhum mal, porque nós aqui estamos. E o carcereiro imediatamente pede uma luz e Paulo então ali resolve o problema espiritual daquele carcereiro. Observe então que ser a luz do mundo é brilhar, é propor, é sugerir, é resolver uma situação. Observe, quando o carcereiro desperta, acorda, ele corre então imediatamente e pede a Paulo e Sila uma luz. E Paulo diz, não te faça nenhum mal, porque nós aqui estamos. Veja essa expressão do apóstolo Paulo, não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. A luz do mundo está aqui, portanto não te faças nenhum mal. Essa expressão, nós estamos aqui, não te faças nenhum mal é, a igreja está aqui, a igreja está presente, a luz que você pediu chegou, aqui está. E milagrosamente o carcereiro é salvo. É mais uma expressão, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus estão aqui, estão aqui como sal da terra, a luz do mundo. Não te faças nenhum mal. Não é maravilhoso isso? Eles propõem, eles sugerem com uma palavra de vida, com uma palavra de esperança, eles remove toda aquela situação, eles reverte todo aquele quadro horrível que está acontecendo em volta dele. Eles dizem ao carcereiro, não te faças nenhum mal, porque nós aqui estamos. Credo no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quem realmente o Senhor Jesus Cristo chamou de a luz do mundo? Quem foi? Foi os seus seguidores, os seus discípulos. Aonde eles estiverem, eles são luz do mundo, eles são sal da terra. Esses dois versículos aqui de Mateus são tremendos. Agora, a questão toda é como permanecer sendo sal da terra, sendo a luz do mundo. Ser a luz do mundo e o sal da terra é uma questão. Permanecer dando sabor, iluminando, aí é outra questão. Vamos olhar de novo aqui, Mateus capítulo 5 e o versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Agora, a palavra de Deus é clara com relação a essa questão desse sal. O Senhor disse que esse sal perdeu o sabor, em outra tradução fala insípido, que significa literalmente perder o sabor. Para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então a pergunta é como permanecer com esse sabor? Como permanecer salgando? Como que essa luz permanecerá brilhando, iluminando as trevas por onde ela passa? Imagine agora um ambiente bem escuro. É horrível, não é? Imagine tudo escuro. Imagine agora um quarto, um ambiente totalmente escuro. É muito ruim. Imagine uma comida sem tempero, sem sal. Você já imaginou você colocar... Você já imaginou você comer uma comida sem sabor, sem sal, sem tempero? Consegue imaginar uma comida sem sabor nenhum, sem tempero nenhum, sem sal na comida? Só que se esse sal for demais, se colocar demais o tempero nesta comida, ela literalmente se torna horrível. Um quarto escuro, um ambiente totalmente escuro. Se você colocar muita luz nesse quarto, fica horrível, incomoda, dói os olhos. Então a luz precisa ser na medida certa. O sal, tempero, precisa ser na medida certa. Tudo que é demais não presta. Já ouviu essa expressão? Que tudo que é demais e demasia não presta. Observe, o Senhor Jesus Cristo ao mencionar que vós sois a luz do mundo e o sal da terra, literalmente ele está falando de sermos diferentes. De sermos pessoas totalmente fazendo a diferença nesse mundo de trevas, confuso. É exatamente isso. Ser sal da terra e luz do mundo significa exatamente ser diferente. Propondo coisas diferentes, propondo ideias diferentes, trazendo palavras de esperança, de vida que esse mundo tanto necessita. Eu acredito que o desejo do Senhor é por onde nós passarmos, venhamos temperar, venhamos iluminar, venhamos alterar o sabor aonde nós passarmos. Eu acredito nisso, que esse é o desejo de Jesus, que sejamos sal e luz na vida das pessoas. Portanto, meu querido amigo e irmão, sal demais não vai ficar bom. Luz demais não vai ficar bom. A questão toda aqui não é somente salgar, não é somente iluminar. É fazer tudo na medida certa. Não é que nós somos compactuantes com o pecado, mas a pessoa é absurdamente intolerante com qualquer erro e falha dela. Pior ainda, ela é absurdamente intolerante com as outras pessoas e o pecado delas. Lembre-se, as pessoas foram muito pacientes com você no começo, não foram? Lembre-se disso. O próprio Senhor Jesus, ele foi intolerante conosco, no nosso começo, no nosso início, em que começamos a caminhar nos passos de Jesus. Além das medidas corretas da luz e do sal, precisamos ser tolerantes, amorosos e ter paciência com as pessoas. Quando falha com a gente, as pessoas mudam, as coisas mudam com determinado tempo. Deus é bondoso, Deus é gracioso e nós estamos avançando, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos avançando de glória em glória, também nós estamos crescendo à medida em que nós contemplamos o rosto de Jesus. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe no nome precioso de Jesus. Eu quero aqui pedir um grande favor a você, se porventura você foi abençoado, foi tocado por esta palavra de alguma maneira, de alguma forma, deixe esse like aqui. Ele é muito importante para dar relevância ao vídeo e assim ele se tornará mais conhecido e chegará a um número maior de pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no canal, assim você, acionando esse sininho aqui, você vai receber as próximas notificações dos próximos vídeos que subir aqui para o canal. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.